E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty. Bom, no episódio passado a gente tomou a cidade de Shudu aqui e o OBS trollou o jogo, né? Ele parou de gravar no meio da tela de loading do fim da batalha. Isso não é um problema, a batalha terminou e tá tudo bem. E vamos lá. Nesse episódio a gente vai ter que se defender dos merdas aqui, ao mesmo tempo que a gente se defende das revoltas que vão ter aqui. Deixa eu ver aqui os lugares que vão revoltar. A Niggle Vault, eu acho que eu vou colocar, organizar festividades aqui. Aqui em Azalt, eu acho que não tem problema em revoltar. Deixa eu revoltar aqui. Caguei pra esse lugar aqui, não tô nem aí. Vamos fazer Mercado de Peixe. Acho que vou fazer Campo de Farro, isso aqui é melhor. Ah, já não vai revoltar aqui. Ou vai? Ah, vai mesmo assim. Vamos lá, ação na corte. Desacreditar. Vamos tentar ficar amigo desse cara aqui, pra poder pegar Cesar e Guerreiro de Elite, né? Bom, vai ter a revolta, não tem nada que a gente possa fazer. Esse cara aqui... Esse cara aqui deveria ser capaz de... Sair dessa região aqui, pelo menos, né? Deixa eu ver. Orar para Ninurta. É um bom negócio aqui. Vamos vir pra cá. Se esse cara aqui vier atacar essa região, eu consigo me defender. Eu acho que ele não vai me atacar. Será que os babilônicos conseguem me ajudar aqui na guerra? Tem vários pretendentes ao trono, né? A Babilônia poderia entrar na guerra junto comigo, né? Contra esses caras aqui. O foda é que eu vou ter que, né... Eles querem uma terra pra entrar em guerra contra os meus inimigos. Eu não vou fazer isso, tá? Foi mal aí, babilônicos. Não vai dar, não. Ah, e uma coisa. Se esse episódio acabar de novo do nada, é porque o OBS trollou também, né? Teve uma atualização merda no OBS aí que deixou... Deixou ele uma merda, tá? Só pra vocês saberem. Então, se acontecer de novo do episódio acabar do nada, foi o OBS que deu erro de decodificação. Tá acontecendo aí. Eu vou trazer um novo era para a toda a terra. Olha, a Babilônia vai matar o cara aqui que se revoltou na nossa província. Oh! Menos um problema. Olha, ninguém me atacou. Ociosidade compensatória. Eu vou pegar aqui. Pegar uma região focada em alimento. Vou construir um monumento. Ah, isso aqui é bom. Vamos pegar isso aqui. Não, isso aqui é melhor. Alimento. Eu tô fazendo o Conquistador, né? Cara, revolta aqui, revolta aqui. Olha a merda que deu. E ninguém atacou a gente, não? Interessante. Vamos matar esse cara aqui. Vamos acabar com as duas revoltas aqui. Olha o tamanho do escudo do cara, doido. É uma porta. Mata todo mundo para diminuir a chance de ter revolta de novo. Eu vou vir direto para cá. Aquele cara lá não andou. Ficou parado. Ok. Melhor para mim. Não me empurra. Fica parado aí, Otário. Otário. Aqui em Kahat está tudo bem. Eu acho que eu vou estar fazendo... Essa província está tão instável que eu prefiro fazer... Uma defesa aqui contra o meu inimigo, né? Fazer uma torre de guarda aqui. O foda é que é um de satisfação apenas, né? Recrutar unidade aqui não é muito bom. Vamos fazer religião aqui. Não. Não, 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 não. Vamos fazer bronze aqui, né? Fazer bronze. Caso a gente queira recrutar unidade, a gente já tem aqui unidades mais fortes por causa do bronze. Aqui... O que eu faço aqui, velho? Esse lugar vai revoltar. Eu vou melhorar ele, é claro, né? Mas esse lugar vai revoltar. Vamos melhorar aqui, né? O que agora? Ninurta, upor de nível. O Ninurta tem essa habilidade de ficar upando de nível quando ele fica parado. Isso é interessante. Eu posso tomar a região de amido. Deixa eu ver. Será que eu deveria voltar com esse cara aqui de uma vez? Deixa eu ver se tem guarnição aqui. Tem uma guarnição mais ou menos ali. Bem meia-boca. Vamos vir aqui. Tá, tem um cara com 13 aqui, um cara com 1 aqui. Olha. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui com esses personagens aqui. Esses caras vão vir pra cima. Eu vou usar o modo... O modo acampamento aqui. Eu acho que eu consigo me segurar aqui e não morrer. Cara, minha ordem pública tá indo pro caralho. Porque essa facção aqui não tem prédio de... Ordem pública que presta. Só tem prédio ruim aqui. Deixa eu ver os entrepostos aqui. Ah lá. Só tem prédio ruim aqui, cara. Não tem ordem pública aqui, não. Eu não sei o que fazer aqui pra melhorar aqui. Vamos tentar conseguir pedra pra fazer a quest aqui. Ah, eu não peguei a quest do negócio. Agora que eu me lembro. Me lembrei. Tá. Se esse cara aqui não me atacar... E ficar de boa ali na dele... O que é esquisito, esse cara deveria me atacar. Por algum motivo ele tá parado ali. Eu simplesmente não sei qual é. Ele tem um exército decente. Ele tem cavalo, mas enfim. Vamos lá, vamos passar. Se eu perder aquela cidade ali, não tem problema. Porque eu vou capturar aqui em cima. Olha, aliança militar com a Babilônia. Eu aceito. Perfeito. Ah lá, os caras querendo paz? Eu acho que não, né? Eles estão causando muito problema. Ó o cara. A minha emboscada falhou. E mesmo assim o cara atacou. É um idiota, né? Nossa, que idiota, cara. Já era. Morreu tudo dele. Por que você atacou, seu burro? O cara atacou mesmo assim, cara. A minha emboscada falhou e ele foi pra cima. É um maluco esse cara aqui. Caramba, eu tô ganhando mil de pedra por algum motivo. Esse lugar aqui tem construções a serem feitas, né? Vamos melhorar a produção aqui. Vamos fazer um pilar. Agora eu tô em dúvida. Legitimidade e produção seria bom. É foda ficar sem pedra. Eu tô ganhando... Por que eu tô ganhando mil por turno? Se eu ganhei tão pouco nesse turno... Ah, acabou a... Acabou a quantidade de acordo que eu fazia com os outros. Esses caras não vão querer fazer acordo comigo. E eu também não vou fazer. Porque eles estão em guerra com a Babilônia. Vamos lá. Quem não precisa de comida e quem quer pedra? Babilônia é nossa amiga. Eu preciso de comida, meu nobre. Mil e quinhentos, pô. Eu não posso dar pedra pra ele agora nesse turno. Aí é foda, cara. Pera aí. Então vamos lá. Madeira é o que eu posso te entregar aqui, meu nobre. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a comida aqui. Ah, não dá. Aí, foi. Você está... Mil e seiscentos de comida. Perfeito. Eu já não vou passar fome. Esse cara não ataca. Esse cara é meio burro. Ele fica parado ali pra sempre. Tem alguma coisa errada acontecendo com esses caras aqui. Por algum motivo, o inimigo não quer atacar a gente. E não é pelo fato da gente ser mais forte, tá? É... Acho que é algum... Algum bug relacionado a IA desses caras. Vamos lá. Vou quebrar esse entreposto aqui, pra enfraquecer os caras. Menos lanceiros. Ah, eu quero devastar, né? Pedra. Nada me passa por aqui. Eu não vou me manter. Traitores. Muitas mortas. Pera aí, pera aí. Quero se acerrar. Submite para mim. Ah, vitória acirrada. Deixa eu ver. Não vai morrer ninguém? Eu acho que não vai morrer ninguém, né? Só tem unidade merda do outro lado. Vamos acabar com ele. Não vou nem precisar lutar isso aqui. Agora é o seguinte, né? O inimigo só tem uma província. Eu acho que eu vou deixar o Ninurta aqui. Ou eu vou descer com o Ninurta e vou mandar... Eu vou manter um cara aqui. Descobrimos deuses hititas. Conquistamos uma quest de alimento aqui. Os novos deuses hititas não vão servir pra nada. Ok. Vamos pegar ambições aqui. Vencer três batalhas. Vencer três batalhas é tão mais fácil. Dá até comida pra gente. Ah, completei aqui o conquistador, né? Mais mão de obra em povoado ou ocupado. Deixa eu desfazer esse prédio aqui. Prédio ruim. Talvez eu tenha que avançar pra cima dos hititas, né? É uma possibilidade. Não sei se eu vou ter que fazer isso. Mas se precisar... Ah, tem mais dois povoados aqui, ó. Eluha e Nelid. O cara... O cara aí... Ele é grande. O cara não é tão fraco assim não, meu inimigo. Ah, tá bom. Vamos vir aqui. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse merda aqui. Não nesse turno aqui, né? Vamos vir pra cá. Tamo quase chegando aqui. Tá crescendo a revolta do cara, né? Deixa eu ver se eu posso recrutar uns soldadinhos aqui. Ó, já posso recrutar lanceiros de Ninive. Que são personagens mais fortes. Deixa eu ver. Eu acho que eles são muito melhores do que alguns porreteiros, né? Talvez só uns três lanceiros tá bom, não é? Vamos para o seguinte. Um... Dois, três. Vai todo mundo embora. Vamos recrutar... O que que é isso aqui? Peso leve... Ah, demolidores assírios. Esses caras fazem o quê? Eles têm foice. Não sei se... Depois eu vejo essas unidades aqui. Por enquanto eu não vou recrutar ninguém, não. Esses assaltantes são bons, mas eu vou querer lanceiro. Vamos recrutar. Lanceiro de Ninive. Para fechar aqui o exército aqui com unidades boas. Ninurta o pôr de nível. Continua upando aqui. Esse cara até agora não saiu daqui pra me atacar. Será que vai fazer paz com esse verme? Tudo bem. É, ele não sai. Ele fica ali, mas ele não sai. Eu vou mandar um cara pro território do maluco pra vigiar. Um espião. Pronto. Ó, tem um exército aqui. Eu acho que ele só tem um exército, cara. Olha isso aqui. É por isso que ele não sai daqui. É por isso que ele não sai do território dele e vem pro meu. Talvez se ele fizer isso ele vai morrer. É uma chance. Olha sim. Ele tem chance de se ferrar. Mari, eu vou melhorar a comida e a mão de obra, né? Vou continuar melhorando as coisas aqui. Conquiste uma região próxima ao monumento de ponto de referência. Por que que seria um monumento de ponto de referência, cara? Eu nunca sei o que que é isso. Acho que eu posso imaginar o que seja. Seriam aqueles monumentos de... Monumentos de zigurate, coisa babilônica, né? Deixa eu ver... Eu preciso de comida, meu amigo. Meu vizinho aqui. Eu preciso de muita comida. Vou te doar um pouco de bronze. Você me doa... 1.200 de comida? Perfeito. Por pouquíssimos turnos. Eu só preciso de comida por um tempo só. Vamos lá, vamos passar. Acordo de permuta inspirado. Ahn... Não tem problema, né? Eu vou conseguir bronze lutando. Então eu acho que eu não tenho muito por que me preocupar com a produção de bronze aqui. Ahn... Pensei que a gente fosse precisar brigar aqui. Ganhamos pouquíssimo bronze, hein? Você escolheu esse futebol, não eu. Vou curar as unidades aqui. A capital agora tá livre desses caras aqui, não tá? Provavelmente. Vamos pegar isso aqui agora. Isso aqui melhora a manutenção pra caramba. Ou eu melhoro outros lugares. Vamos fazer entreposses, né? Aqui eu acho que eu vou fazer... Sinceramente, eu vou fazer uma torre. Aqui eu vou fazer mais bronze. Aqui eu vou fazer comida. Aqui eu vou fazer recurso. Religião. Vou fazer religião também aqui. Não, vou fazer uma torre no caso, né? Sobrou uma construçãozinha aqui. Fazer comida. O cara não me atacou aqui, ó. Trouxa, ficou parado. Você não vai influenciar a mim. Ahn... Meu... Acordo com esses caras aqui. Eles estão em guerra com a Babilônia, que são meus amigos. Eu não vou mais fazer trade com eles. Quem não precisa de bronze, quer ouro. Os invasores, a lâmina. Eu não confio a palavra fora da sua boca. Vou precisar... Vou precisar do seu bronze, meu nobre. Só pra eu não ficar sem. Obrigado. Ação na corte. Fizemos o cara sabotar. Vamos distribuir maquinações aqui. Guerreiro de Elite, obrigado. Eu posso certamente fazer isso, Assyrian. Eu deveria entrar no negócio de trade. E o pai dos caras morreu. E o pai dos caras morreu. E o pai dos caras morreu, galera. E o pai dos caras morreu, galera. Caramba, agora que eu tô vendo. O cara morreu. O Haddad. Bom, Ninurta. Tomar essa cidade de Eluhat seria interessante, né? Não tem nem guarnição. O cara que nem se cura, mano. Eu acho que um exército só dá conta aqui. Vamos vazar. Vamos vir direto pra cá, pra baixo. Por que a Babilônia não me deixa passar pela região aqui? Será que eu deveria debandar esse exército? Agora eu tô pensando. Não vou debandar, vai ficar. Mas... Sei lá. Vamos vir aqui. Ah, o cara tá revoltando aqui, ó. Devasta. Mata esse verme aqui. Incontestável. Avançando devagar. Tem que avançar devagar, galera. Eu acho que esse lugar é meu, né? Vamos lutar safe essa batalha aqui. Vitória incontestável. Não quero perder vida. Vamos lá. E vamos lá. Pra cá. Quebrar esse maluco aqui na flechada, né? Eu nunca vi uma cidade como essa aqui. Meio que numa colina. É a primeira vez. Talvez eu esteja me esquecendo de ter visto. Mas acho que é a primeira vez que eu vejo uma cidade assim. Não me lembro o serviço de uma cidade em cima de uma colina, não. Flechada aqui numa... Ah, esse cara tá de arqueiro? Ih, esse cara é um arqueiro. Esse cara tá morto. Olha só. Você não tem nada em mim. Pensei que ele fosse um espadachinho. Agora eu vou charranjar ele. Acabou. Acabou. Os cavalinhos atropelaram o arqueiro aqui. Aproxima um pouquinho. Pronto. Sério que esse cara não tá morrendo, não? Morre logo, cara. Ele tá dando aquela corridinha que é quando ele tá... Tá quase morrendo, né? Boa. Aí sim. Já era doido. Olha os caras batendo nas garruagens da gente. Beleza. Fugiu. Ótimo. A Síria rola. Vamos ficar aqui preparado pra... Ah, tem camelos aqui, ó. Tem uns camelos Alamu aqui em cima. É aquele povo do camelo que tomou essa região aqui. Por algum motivo tem esse povo aqui. Não faz sentido esse povo estar aqui. Esse povo é do deserto. Porque eles estão em território quase Itita. Essa região aqui é território Itita. Eles não estão aqui, não. Atira aqui nesse merda. Pronto, já era. Não volta mais, não. Vamos vir aqui. Vamos pegar as carruagens aqui e vamos entrar aqui em cima. Eu acho que não vai ter ninguém aqui. Eu espero que não tenha ninguém aqui. Vamos ir devagar aqui. Continua indo devagar. Se os camelos charjarem a gente, é outra parada. Mas continua indo devagar. Vamos lá. Flechadas. Mata os camelinhos. Caralho, metade da vida dos camelos foram embora. Já era. Acho que tá matando aqui. Vamos ver. Caramba, doido. O camelo chegou ainda. Vamos vir pra cá. O camelo chegou ainda, cara. Aí é complicado, né? Vamos atirar lá em cima. Não era pro camelo ter chego na gente, não. Vamos lá. Disparo direto. O general vai tomar tiro aqui. Ei, o cara aqui. Ó o maluco de porrete aqui. Ô filha da pulpa. O que que vocês estão indo pra cima? Nossa, que loucura, cara. Volta, volta todo mundo. Volta, 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 volta. Volta. Caralho, maluquice, cara. Eu ativei a porra do escudinho pro cara não correr pra cima. Ele correu pra cima. Não entendi nada agora. Pera aí. Isso é muito estranho. Vamos vir aqui. Esquisito pra caralho, velho. Isso sempre acontece, né? A AIA dá um jeito de sabotar a gente aqui. A AIA dá um jeito de sabotar a gente aqui. Taca a lança aqui. Chegou de novo na gente aqui. E vai cá pra cima. E você pra cá. Oh, caralho. Oh, caralho. Charge aqui. Charge aqui. Aê. Joga aqui. Joga aqui. Joga aqui. Pronto, tá pegando aqui as lances. Vamos usar o Ninurta agora pra matar esses caras aqui. Agora sim, carruagem neles. Já era. Acabou. Não tem mais porreteiro aqui. Acabou. Sobe ali. Ah, ganhamos. Caramba, hein? Incontestável. Maluco. Não tem nenhuma finalização desses fatalities que seja uma flechada. É sempre uma porrada. Aê, vencemos três batalhas. Caramba, esse lugar tá muito bem construído, não tá? Deixa eu me desfazer desse forte aqui. Vamos fazer coisas boas aqui. E eu tô quase destruindo meu inimigo. Falta só Melid. Ele tem um sotaque engraçado. Ahn, não vou fazer acordo com quem tá em guerra com amiguinhos meus. Amiguinhos meus. Ugarit. Me deem comida. E eu lhes dou madeira. Honrem-me. Honrem o acordo, Ugarit. Revolta em Ballyhoo. Eu vou impedir essa revolta já já. Eu acho que eu vou ter que entrar em guerra com o Carquemi. Com os meus vizinhos hititas. Infelizmente, pra unir Ballyhoo, que é essa região aqui. Enquanto eu destruo essa região aqui. Malidia, Haram. Eu vou... Ih, eu vou invadir o Império Hitita, cara. Eu vou invadir Hachi. Eu preciso tomar lá dano. Eu preciso tomar as outras regiões ali. Mas eu acho que eu vou deixar com os babilônicos. Com os meus aliados babilônicos. Eu não vou ficar tão envolvido em guerra civil babilônica. Eu acho que eu não vou ser o ganhador da guerra, né? Eu vou ser o ganhador da guerra? Caramba, eu tô na frente. Eu tô... Minha legitimidade tá altíssima. Eu vou unificar a Babilônia. Os rios da Babilônia não se encherão de sangue. Dessa vez. Deixa eu ver. Dois, um, três. Cara. Vem pra cá. Vão vir direto cá pra cima. Pega aqui os bônus aqui. E... Ó, sobe aqui. Horara, Ninurta. Esse general é o general mais forte. Com o exército mais consistente de todos, esse cara aqui. Esse cara consegue dar um pau em todo mundo. Babilônicos, vizinhos, amigos, irmãos. Eu quero acesso às terras de vocês. Posso? Eu vou... Eu sou... O seu passão é muito fértil. Herança. Oferição personal pra... Não. Sai fora. Eles querem um território pra eles, cara. Eles querem Zaki, aquela região ali, ó. Eu acho que eu vou entregar pra eles. Eu não preciso desse território. Sim. Eu concordo. Toma pra vocês aí. Deixa a Babilônia forte. Ela agora é um estado tampão, galera. A Babilônia é um estado tampão aqui, ó. Ela não vai mais entrar em guerra comigo por causa de território merda. Beleza. Eu preciso tomar Nimrud agora pra essa região aqui deixar de ser uma região toda cagada. Vamos recrutar um general fraquinho aqui. Pra ele ir ali embaixo, Nimrud, e tomar aquela região ali. Só pra isso. Eu vou equipar nada nele. Ele vai rushar, dar o double time aqui e tomar essa região aqui. Enquanto isso, a Babilônia e eu temos alianças aqui pra poder passar no território um do outro aqui. Melhor aqui. Impossível cumprir acordo de permuta. Eu vou ficar sem madeira. E eu vou ficar sem madeira. Eu vou ter que cancelar o acordo com o Garit. O Garit que se foda. O Garit que se dane. Não tem porque honrar esses cananitas, não. Eu acho que não tenho como recrutar cavalinhos. Olha, tenho como recrutar assaltantes reais e elamitas. Caramba, esses caras são pesados. Acho que eu não vou querer recrutar esses caras, não. Por enquanto, não. Eu vou precisar de cavalinhos. Mas, aqui nessa região aqui, vai terminar no próximo turno isso aqui. Aí eu vou ter acesso a popotosa aqui. Aí eu não vou mais usar zagaeiro, não. Não vou mais usar esses caras aqui. Quer dizer, esses caras eu vou usar. Eu não vou mais usar vanguarda e elamita. E não vou mais usar, provavelmente, esses espadachins aqui. Ok. Olha, comércio de cavalos. Menos custo de manutenção e recrutamento. Perfeito. Esse cara aqui não foi embora. Resiste-me e você vai morrer. Cadê meu exército que estava aqui? Eu ia vir pra cá, mas não vou mais. Vamos vir aqui. Com esse rapaz aqui. Vamos lá, meu rapaz. Vamos tomar um arme em Rudy. Esse cara aqui, ó. Agora que eu dei esse território pra Babilônia, esse cara vai subir pra lutar comigo. É um covarde mesmo. É um covarde. Você é um covarde. Melhora essa região aqui. Deixa eu ver. Pra cá. E pra cá. Esses caras vão tentar atacar nós aqui. Ahn... Ação na corte. Depor. Ahn... Não. Não vou deixar depor, porque eu preciso desacreditar ele. Se eu deixar depor ele, eu não vou conseguir desacreditar ele pra ganhar bônus. Ahn... Pega isso aqui. Pega influência. Pera aí. Pega influência aqui. Pai, não dá pra pegar influência? Eu preciso de madeira. Whatever. Pega isso aqui, então. Pega recurso aqui. Já tem influência, agora que eu vi ali. Ahn... Religion. E aqui em Mari, eu vou fazer... Um pilar. Pra ganhar legitimidade. E eu vou continuar subindo, cara. Aqui embaixo tem uma revolta. Droga, eu tenho que impedir a revolta. Acho que em seis turnos. Será que em seis turnos eu consigo... Vem pra cá você. Esse cara consegue impedir a revolta. Então entra cá você. Pega esses bônus aqui pra não se ferrar. Deixa eu ver. Entra aqui nessa cidade. Por algum motivo não tem replenish nessa cidade aqui. Quatro espadachis, dois arqueiros. Eu acho que eu vou... Recrutar dois cavalinhos, né? Já chegou a hora de ter dois Poka Toss. Ahn... Minurta. Vamos subir. Vamos subir aqui. Tomar a região de Melide. Olha o cara aqui. Adeus, meu nobre. Eu não queria, mas adeus. Ah, correu. Filho do mapa. Caraca, o Iolaus. Será que eu vou ter problema com esses caras aqui? Move yourself, warriors. Eu acho que eu não vou ter problema com esses caras aqui. Esses povos do mar aqui. Tomara que eu não tenha problema com eles. Se eu tiver, vou ficar bem bolado, hein? Vamos pegar um cara desse aqui. Não, vou pegar não. Vamos continuar vindo pra cá, pra essa região. Melide é uma cidade grande, né? Tem guarnição? Tem uma guarnição merda. Vou ter que destruir. Mesmo sabendo que não tem... Mesmo sabendo que não tem muito perigo, eu vou ter que quebrar a guarnição de Melide. Até porque eu não vou ter vida, né? Pra tancar uma batalha de larga escala ali. Ok. Tô ficando sem madeira. Alguém aí não precisa de madeira? Eu preciso de madeira. Eu posso entregar pra você ouro. Ahn, pera aí. São aliados da Babilônia, perfeito. Eu preciso de madeira, amigo. Sem de madeira por turno, por... Eu te dou bronze, vai. Beleza. Vai ser muito bom pra mim esse acordo aqui. Vamos lá passar de novo. O Garit quer passagem? Olha, eu acho que eu vou aceitar ficar de boa com eles. Não, é a Lásia ou é o Garit? É o Garit, é o Garit. Ok. Negociar ação na corte? Não. Não tem necessidade. Cara... Esse cara, olha o que esse cara fez. Ele quebrou aqui pra eu não chegar nele. É um babaca. Tá bom. Calma e estalte. Já que eu não vou chegar em você, talvez eu consiga te emboscar aqui. São 20 stacks de pura canalice, né? Esse exército dele aí. Vamos melhorar aqui. Cadê o maluco que vai colonizar o Nimrud aqui? Será que se eu colonizar aqui, o cara vai tomar logo em seguida? Eu fico pensando nisso. Vamos ver. Pronto, melhora aqui o Nimrud. Melhora a mão de obra e manutenção? Acho que não. Melhora só isso aqui. Eu acho que não vai ter nenhum problema nessa região aqui. Torre, pra não ter merda aqui. Pronto. Ação na corte? Não, você não vai depor esse cara. Eu preciso dele aqui pra eu roubar. Legitimidade dele. Esse aqui consegue chegar ali e matar aquele maluco ali. Vamos lá. Vamos ler. Surrender or die. Olha. Não precisa lutar. Perdeu a mão, né? Eu também perdi a mão. Acabei arrancando a mão dele. Cura. Beleza. Menos uma revolta na província aqui. De Harby. Eu acho que eu tô bem, por enquanto. A legitimidade e as coisas vão subindo aqui devagar. Mas não é fácil. Vamos vir aqui. Tem três... Olha isso aqui, cara. Tem uma gangue. O cara montou uma gangue aqui pra me atacar. É a gangue gangrena dele. Seria uma boa destruir isso aqui agora. Ó, vamos lá. Eu destruí isso aqui. Mais isso aqui. Treze. Mais isso aqui. Um e um. Eu acho que eu consigo peitar todo mundo. Vai ser uma batalha boa. Eles vão vir pra cima de mim, esses caras. Eles têm medo. Capataz dedicado. Influência na província. Com sorte e tita. Vamos lá. Pra meio que conseguir ficar de boa com... Agora... Agora eu equipo coisas aqui. Nesse cara aqui pra ele não morrer. Mas fora isso, não... Não sei se vale a pena ficar fazendo exército. Vamos fazer exército de fazendeiro, vai. Talvez seja bom ter exército de fazendeiro. Depois que Nimrud for colonizado, eu vou poder usar isso aqui, né? Meio que eu vou ter o controle sobre todos os povoados indiretamente, né? Deixa eu ver um negócio. 24 e 70. Aqui já tem vários lugares dominados já. A Gade ainda não tá. Porque tem um inimigo aqui dos babilônicos. Mas eu vou lutar com eles depois e a gente vai unificar a Gade. A Babilônia tá apanhando. Não parece, mas a Babilônia está apanhando. Deixa eu ver... Esse cara aqui tá meio que fodido. Vamos pra cá. Vim direto pra cá que esse cara tem que me atacar. Eu quero brigar, irmão. Irmão, eu quero brigar. Fique-os. Traine-os. Região focada em madeira. Vencer oito batalhas. Olha. Vamos pegar uma... Pegar isso aqui. Conquistar uma região focada em madeira. Esse negócio do... Aqui, ó. Belicoso e conquistador tá indo bem. Não tá ruim, não. Caramba, um aumenta a letalidade dos projéteis. Vamos pegar mais um negócio aqui. Conquistar uma região focada em alimento. Pronto. Caramba, eu tô gostando desse... Vag o gol. Desse legado do... Bronze Blade. Do Sargão o Grande. De fazer quests. Vamos lutar, meu irmão. Pá, vitória acirrada. O jogo fala que é acirrado, mas não é. Vamos lutar. E vamos lá. Esses caras vão vir por aqui direto, não bom? Vamos subir aqui com as carruagens e as coisas. Que bom que não tá chovendo, né? Chuva atrapalharia demais o rolê aqui. Ué, cadê os inimigos? Ué, cadê os inimigos? Onde estão os inimigos? Ué, cadê? Do outro lado do rio? Estranho. Tá onde isso? Aqui não vai estar, né? Não. Ih, tá do outro lado do rio, então. Meus inimigos vão estar do outro lado do rio, provavelmente, cara. Ou eles estão no cantão do mapa? Vamos lá. Ah, eles estão aqui, ó. Bando de verme. Bando de verme. Vou falar uma coisa. Isso é coisa de verme. Vamos ver aqui. Verming. Bunch of vermes. Ah lá, eles estão no cantão do mapa, cara. Isso não é certo, não. Isso é errado. Vamos vir pra cá, então. Vamos lutar com eles aqui na grama. No gramado. Hoje a luta vai ser no gramado. Caraca, os malucos estão se enclausurando ali. Olha isso, cara. Estão se encastelando ali em cima da montanha, os filhos de uma égua. Deixa eu ver se eu consigo vir pra cá pra atirar nos cavalinhos, os Pocotós. Eu vou ficar com um tiro misto aqui. Vamos atirar aqui nesses merda aqui. Tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Vem pra cá. Desse lado aqui. Pronto. Conseguimos atrair os vermes pra fora da montanha ali. Enquanto isso, os caras meio que estão vindo pra cima junto dos caçadores aqui, né? É, esses caçadores, o Uratu, tem um range bom. Tem 100, mas o projétil aqui é fraco. Eu acho que eu vou ficar atirando aqui neles, né? Deixa eu ver. Dá pra meter uns tiros aqui sem correr, né? Vamos lá. Esses caras não vão aguentar a troca aqui. Cavalo versus carruagem. Eles podem até ser rápidos, mas eles estão morrendo aqui, ó. Não estão conseguindo trocar com a gente. As carruagens estão dando conta desses caras aqui. Aí, esse cavalo já era aqui. Esses batedores simérios já eram. Continua vindo pra cima aqui. A gente vai pegar eles no morrinho aqui. No que eles subirem no morrinho atrás da gente, vai morrer todo mundo aqui. Pronto. Haha, se fudeu. Agora já era, maluco. Vamos dar a volta aqui agora. Venha. Ih, nossos cavalos. Eu sou um cavalinho rápido. O cocotó da montanha. Cavalo homossexual de la montanha. Agora eu vou estar pegando os caras desse lado aqui. Pegue os cavalos pulando. Pegue os cavalos pulando. Tem uns caras aqui no mato aqui, ó. Esses caras aqui, perfeito. Esses aqui são mais rápidos do que aqueles ali, eu acho. Se bem que ele já está recuando, não tem como saber, mas... Acho que aqueles caras ali eram mais rápidos. E não voltem. Vamos lá. Charge esses vermes aqui. Ah, não deu muito dano. Recua. Recua. Fall back. E aí, já estamos perdendo a carruagem aqui. Caralho. Já está morrendo todo mundo. Continua correndo para cá, carruagens. Vira aqui. Atira nos caras aqui, zagaeiros. Honore os deuses. Esse cara aqui, charjolanceiro, morreu. Fala com orgulho. Tá funcionando aqui. Arfman. Almar, duque, abençoe. Mira aqui, pronto. Acabou. Acabou. Ae, pronto. Beleza, acabamos com os caras aqui. Acabou, já era. Tecnicamente, já era aqui. Aqui já foi, é nosso. Ganhamos aqui. O general está tomando lança na fuça, porque esse jogo é filho da puta. Vem para cima. Vem para cima você. Vem para cima você aqui. Ataca aqui você. Borreteiros, dá para cima aqui. Borreteiros, o Zodíaco. Vem para cá. Tem um arqueiro lá do outro lado que a gente tem que matar. Eu acho que eu vou vir para cá com esse maluco aqui. Deixa eu ver. Você vem para cá. Você vem para cá. Você vem para cá. Arqueiros, eu acho que eu vou vir para cá. Melhor coisa que a gente faz é... Abraça sua fúria. Step by step. Lança. Lança nas costas desses caras aqui. Pronto, já era. Botão geral para correr. Acabou. Estou terminando. Está terminando. Coloque seus olhos. Blades. Pegue suas mãos. Acabou. Vitória. Parecia acirrada, né? Foi acirrada, mas eu acho que... A gente foi muito bem. Ó. Maluco. Por pouco, hein? Faltou morrer um general, né? Quer dizer, faltou morrer o general, né? Interessante. Eu não vou precisar de tanta comida. Eu vou pegar. A comida, porque eu vou precisar um pouquinho, né? Eu não vou precisar de replenish, mas de comida eu vou precisar. E o general morreu mesmo assim. Ainda bem que a gente pegou a comida. Ao invés de eliminar o cara. Vamos pegar isso aqui, que é bom. Cara, o visual dos babilônicos é bem maneiro, né? A roupa e tudo mais. Eu acho um visual bem maneiro. Vamos vir aqui entrepostos. Melhor aqui. Faz religion. E Mari faz comida. Eu tô começando a conseguir... Eu tô começando a conseguir pôr ordem nos lugares aqui. Danificaram aqui. Com certa. Melhor as regiões aqui que estão... Pra ser melhor... Peraí, 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 peraí. Eu já tenho cavalinhos aqui. Eu acho que eu poderia melhorar o recrutamento de generais. Na capital. E deixa eu ver... Melhorar isso aqui. De mão de obra. Perfeito. Ação na corte. Depor. Eu vou tirar a trama de depor aqui. Ô caralho. Bugado. Vai ter uma revolta em Mari. Sacanagem. Sacanagem, velho. Velho. Sacanagem, velho. Vamos ter que recrutar um general aqui. Eu vou trazer um novo era para o mundo todo. Esses generais que começam com carruagem são sinistros, né? Arco. Bota isso aqui. E eles já estão vindo bem nível alto mesmo, né? Bagulho é arrogância pura. Deixa eu ver o que eu posso recrutar para ele para impedir aquela revolta ali. Acho que só cavalo, né? Cavalo é a única coisa que eu posso recrutar que faz sentido. Eu vou recrutar uns convocados, né? Uns espadachinhos para impedir a revolta. Eu tenho carregado o peso da minha responsabilidade por um longo tempo. Aham. Essa cidade já já vai ser minha. Acho que eu vou completar ela aqui. Pronto. Conserta logo. Melhor coisa que a gente faz. Pronto. Pedra agora. Acho que tá bom. O que eu faço aqui? Tem mais o que eu posso fazer aqui? Não. Eu posso entupir de fazendeiro aqui, né? Pega mais doer fazendeiro que esse cara aqui e reza para não morrer. Sempre pronto. Eu preciso de hearty, guerreiros. Eu vou te destruir. Ah, os caras não me atacaram aqui. Eles decidiram me sabotar, mas não me atacaram. Mata aqui. Destrói o entreposto dos nojentinhos. Pura. Devasta. Aqui eles vão receber a... Reforça. Foda, cara. É uma sabotagem atrás da outra. Vamos matar esse merda aqui. Bom, pelo menos a cidade ali não tem defesas, né? Antes ela tinha. Mata aqui. Acabou. Babaca. Negócio chato, cara. O maluco fica vindo para cima. Com todo tipo de bonequinho. Vamos vir para cá. Esse cara está fodido. Pega aqui o upkeep agora. Eu tenho o sábio contra quem luta, que dá medo. Vamos vir aqui, ó. Pronto. Vamos emboscar esses merdas aqui. Eu não acho que esses caras consigam me atacar aqui com tudo que eles têm. Eu acho que eles vão falhar tentando me atacar. Com sorte é géia. Talvez seja bom. E tá bom, né? Vai ter revolta. Aqui tem região focada em madeira. Alcanço porão. Região focada em alimento. Olha. Aqui é ouro. Aqui é madeira. Aqui tem dois lugares. Mas é colonizar, não é conquistar. Eu vou ter que entrar em guerra com os meus vizinhos aqui, provavelmente. Aqui é focado em madeira. Aqui é focado em comida. Beleza. Eu vou ter que tomar dos meus vizinhos simérios, cavaleiros aqui. Vamos passar o turno e ver se os caras caem na emboscada. Eu acho que eles caem. Eles sempre caem. Os caras querem paz? Nem pensar. Emboscada. Trouxa. Foi só um pequeno... Foi só um cara só, mas tudo bem. Morreu mais um. Otário. Pacto de não agressão... É uma boa. Eu acho que tá tudo bem aqui, né? Vamos descer com esse cara aqui. Com esse cara aqui, vai dar pra gente chegar em mar e ajudar esse cara na revolta que vai ter. Se tiver. É provável que vá ter, mas... Já tá tendo aqui. Tá tendo saque aqui. Eu tô tendo dificuldade de manter as províncias, cara. Eu acho que eu vou depositar todas as tropas desse cara aqui na região de Maric. É a melhor coisa que eu faço. Melhor aqui o barco que dá madeira. Eu vou ouvir pra cá. Deixa eu ver melhor aqui o negócio de pedra. Eu tô... Preciso de madeira, né? Pedra já tem bastante. Vamos recrutar mais dois lanceiros aqui. Acho que eu já posso ter um exército pronto pra partir nesse maluco aqui. Só não vou recrutar esses arqueiros merda aqui. Vou guardar eles pra uma ocasião especial quando eu precisar de unidades boas. Ninrude. Vamos fazer munição? Não. Mão de obra. Acho que eu vou melhorar isso aqui. Eu vou melhorar essa região aqui. Vou melhorar tudo que der. Shudu, Ninrude. Só pra ter mais amizades. Melhorias. O Ninrude tá opondo de nível de novo. Eu preciso pegar o negócio aqui de carruagem, né? Então vamos pegar isso aqui. Isso aqui é muito útil. Mais armadura pra todo mundo. Acho que eu vou tirar isso daqui. Não vou mais usar. Vamos pegar mais armadura pra todo mundo. Mata aqui. Esse cara vai ficar enchendo o saco aqui, mano. Eu queria muito tomar Melidia agora. Se eu vier aqui, eu vou gastar tanta movimentação, cara. É uma perda de tempo, né? Vamos vir aqui em Melidia, vai. É melhor tomar a cidade de Melidia de uma vez. O cara tá desse lado aqui, ó. Acho que ele não consegue dar a volta. Ele quer eu? Caralho, são Ittitas. São Ittitas fortemente armados. Preciso de comida. Vamos lá. Eu vou ver se o cara daqui consegue me dar mais comida. Perfeito. Já não vou ficar sem comida no próximo turno. Ou ainda vou? Eu ainda vou ficar sem. Ou não? Eu acho que eu ainda vou ficar sem comida, cara. O Desacreditar vai funcionar aqui. Esse cara pode me dar o quê? Desfalcar. Desfalcar é bom. Eu despeço de manoeuvos políticos. Itens. Balança de peso. Eu pego em cuidado dos problemas. Generais não movimentados. Eu acho que eu posso, né? Movimentar esse cara aqui junto com esse outro aqui. Deixa eu ver aqui. Menos do... Cara, aqui tá foda a ordem pública. Não tá maneiro a ordem pública aqui nesse lugar. Tá bem complicado. Vamos vir aqui na água. Vamos tentar tomar essa cidade aqui desse cara aqui. Vamos usar esses dois generais aqui. Não nesse vídeo, é claro, né? Esse episódio aqui acho que não vai rolar. Pronto, deixa os dois juntos aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma guarnição fraca. Dá pra tomar essa cidade no próximo turno. Vamos mover, vamos mover. Ô caralho. Move pra cá. Move esse cara aqui. Move esse outro cara aqui. Dá pra tomar essa cidade aqui. Vai ser possível. Vamos pegar comida. Quem que é ouro? Ahn... Esses malucos aqui em cima, aliados dos babilônicos. Vamos lá. Vou te dar bastante ouro, meu nobre. Pronto. Preciso só de comida. Obrigado. Você salvou... Você alimentou bocas de muitos babilônicos... E morreria o de fome sem você. Vamos passar. Olha, cara. Atacaram a gente. Infelizmente não tem como lutar essa batalha, mano. Tem muita unidade foda do outro lado, Echitas. Vamos recuar. Ok. Tá, eu preciso de mais comida. Vamos lá. Vamos tomar a região de Mardaman aqui. E é uma quest que a gente completa, né? Pera aí. Vem pra cá junto com o cara. Cadê as quests? Conquistar focado em madeira e em alimento. Perfeito. Pera aí. Não tem nenhum escriba real. Estrategista, né? Não tinha nenhum escriba real ali. Era pra ter um cara aqui. Beleza. Vamos lá. Oh, caralho. Vitória incontestável. Vou perder vida com as carruagens. Tudo bem. Nossa. Morreu, trouxa. É nossa. Ocupa. Região focada em madeira. Descobrimos um deus novo, Marduk. Ganhamos madeira pra cá solta. Marduk é um bom deus. Marduk dá uns bônus de alimento e satisfação que eu vou querer ter. É um ótimo deus pra se ter na província. Faz isso aqui. Aqui faz recurso e religião. Depois eu vou trocar. Cara, acho que eu vou mandar esse carinha aqui embora, né? Ou eu fico com ele... Vou mandar ele embora. Vai embora, tchau. Recrutei você por um propósito. Você já cumpriu esse propósito. Pode ir. Deixa eu ver aqui. Foda a escassez de comida agora, né? Essa escassez tá assim porque tão roubando nossa comida na marra ali. Melhora a influência aqui. Região de Supro. Melhora aqui também. Vem pra cá, pra essa região. Eu acho que eu consigo chegar ali na água. Vamos ver. Vamos vir aqui. Se eu conseguir chegar aqui e matar o cara, eu debando esse exército aqui. Aí eu poupo comida porque eu tô gastando. Vamos vir aqui. Eu acho que dá. O pariu é o que em criança, galera. Vamos lá. Esse cara tá chegando aqui, ó. Pronto, funcionou. Aê. 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 Vai morrer um cavalo, né? Triste. A triste realidade do auto-resolvendo esse jogo. Sempre mata nossos cavalinhos. Beleza. E eles nem mataram muito, hein? Isso é foda. Ok Bom Vai embora Todo mundo, diminui a administração Bom galera, eu vou encerrar por aqui Nós fizemos o certo Protegemos o que era nosso Viemos até aqui, lutamos E no próximo episódio a gente se vê Com mais Total War Ferro A guerra civil já vai ter acabado, eu acho Eu tô com tanta legitimidade que eu vou ser o rei Eu vou ser o rei Do universo E aí vai acabar a guerra civil Muito Provavelmente Eu acho, tomara Bom Obrigado por terem assistido Fui